Música Enquanto os rodoviários, empresários e prefeitura travam um embate sobre o reajuste salarial e também o aumento da tarifa de ônibus, os passageiros são reféns da crise no sistema e de bandidos. Todos os dias vários assaltos são registrados. A Avenida André Araújo é dessas movimentadas o tempo todo. No meio da manhã o ônibus para, os policiais cercam tudo e a abordagem começa. A denúncia era de que o ônibus estava sendo assaltado. Foi um passageiro que ligou para o 190. Aí todo mundo desce. Um a um. Os policiais, atentos, revistam primeiro os homens. E uma mulher suspeita. A revista continua dentro do ônibus. Nenhuma arma foi encontrada. Mas dois suspeitos foram detidos e levados à delegacia. A situação é de suspeito. Estava roubando o ônibus. O que que eles são suspeitos? Estamos verificando essa situação, tá? O ônibus é o 600, que faz linha para a zona leste da capital. Ele e o 560 são os preferidos dos assaltantes, segundo a polícia. A capital registra, em média, 10 assaltos por dia a coletivos. Em todo o ano passado, foram registrados mais de 3 mil. Um idoso de 68 anos foi atingido com três tiros durante um assalto em Humaitá. Dois homens foram presos. Juscelio Paiva tem os detalhes. O idoso, Aurélio Souza de Miranda, ele estava sozinho em casa no município de Humaitá, no interior do Amazonas, quando ele foi surpreendido por dois homens que estavam armados com um revólver calibre .38. Além de roubar a quantia de R$ 223,00 da vítima, os suspeitos também efetuaram três tiros contra o idoso. E os disparos acertaram o rosto e também o abdômen do idoso, que inclusive permanece internado em estado grave lá no município de Humaitá. Depois disso, os policiais militares da Força Tática de Humaitá, eles conseguiram prender os dois suspeitos. E o autor dos disparos, ele foi identificado como sendo esse homem, que está inclusive com o rosto bem machucado, porque ele foi pego por populares e agredido em uma área de mata lá do município. Ele foi identificado como José Arnaldo Gomes, de 37 anos, e também o comparsa dele, Raílson Rodrigues, de Araújo. Os dois foram apresentados na Delegacia Interativa de Polícia de Humaitá, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de homicídio tentado e também porte ilegal de arma de fogo. A polícia militar informou que conseguiu apreender a arma, o revólver calibre .38, e também recuperar o dinheiro levado do idoso. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Juscelio. Com a chegada do Carnaval, a produção de abadás está a todo vapor. Alguns empresários esperam que as vendas cresçam até 70%. O abadá é um dos principais itens dos blocos de Carnaval. Eles chamam a atenção pelas fortes cores e o colorido que combina com a alegria da festa. Diego ajuda a realizar um dos tradicionais blocos de Carnaval da cidade, o Tira-Ressaca. E para escolher modelos diferentes do abadá todos os anos, é uma missão difícil. Pede no WhatsApp, gente, vamos lá, manda um modelo, manda um modelo. Aí tira um modelo de um, um modelo do outro e a gente faz uma arte só. O nome já diz, Tira-Ressaca. Por isso, a festa só vai ser dia 3 de março. Mas eles já fizeram as encomendas das camisas e o bloco é uma paixão para os amigos. Começou com um pouquinho de gente. Hoje a gente chega a mais de 6 mil pessoas, lotado, vendas de abadás, sempre batendo recordes. E é nessa empresa, na Zona Leste, que eles fazem o pedido dos abadás todos os anos. Aqui, os empresários estão otimistas com a venda do produto. Aumentou 70% já, entendeu? Espero que até o término do Carnaval, entendeu? A demanda aumente. Mas toda essa expectativa não chegou para todo o comércio que trabalha com essa produção. Luiz preparou o estoque para fazer 100 mil abadás. Mas a realidade é outra. Eles devem produzir 20 mil. Aqui, a empresa é maior. Por isso, a demanda caiu quase 50%. Para o proprietário, a queda aconteceu porque muitas bandas perderam o patrocínio das camisas. No interior era mais forte que em Manaus a venda de abadá para o interior. Porque em Manaus, geralmente, era feito mais para as bandas independentes. O interior, não. As bandas independentes não existiam. A banda era feita pelo próprio governo, pelo prefeito do caso. Mas, mesmo assim, a expectativa é de que até o fim de janeiro as encomendas cresçam mais um pouco. Pois é, e as vésperas do Carnaval, a movimentação nas confecções de fantasias das escolas de samba de Manaus também é grande. Os artesãos e os carnavalescos correm contra o tempo. Cores e muito brilho é o que fazem a cara do Carnaval. E para essa grande festa, as escolas de samba se preparam durante meses. Cada fantasia é confeccionada detalhadamente, atendendo a ideia do carnavalesco. Nessa época, muitas pessoas aproveitam para ganhar um dinheiro extra. É o caso de Romário. Ele é artesão dessa escola de samba há três anos. Para mim é gratificante, ainda mais trabalhar na escola que eu gosto, que é de coração. A escola, que fica na zona sul de Manaus, vai levar ao sambódromo 22 alas, com 2.200 fantasias. Laerte é responsável por 10 e fala das novidades para o Carnaval deste ano. Estamos aqui dia e noite trabalhando para mostrar um belíssimo Carnaval na Avenida. As escolas fazem uma mistura de tecidos, penas artificiais, lantejolas e purpurinas para garantir a beleza nas apresentações. O desfile das escolas de samba do grupo especial será no dia 10 de fevereiro aqui em Manaus. Ao todo, oito escolas passarão pela Avenida do Samba. E para quem pretende brincar o Carnaval, as fantasias já estão expostas nos barracões. Nesta escola, na zona sul, essas três alas já estão esgotadas. E os preços custam, em média, 150 reais. Mas os valores diferenciam. Nessa escola de samba, na zona oeste, por exemplo, é possível participar do desfile de Carnaval com fantasias a partir de 50 reais. A procura por aqui é grande e é preciso correr, porque nessa escola só há uma ala disponível. Porque o tempo é curto e a gente precisa pôr esse Carnaval na Avenida. Tem uma equipe que trabalha durante o dia, uma equipe que trabalha durante a noite. É, a festa mais popular do Brasil já movimenta artistas e foliões que esperam o ano inteiro para ver as escolas e os blocos na Avenida. E que querem mesmo é brincar o Carnaval. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui, mas você também pode acompanhar nosso conteúdo no Portal em Tempo, na nossa página no Facebook ou no YouTube. Uma ótima noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h20, ao vivo. Até lá.